Olha, a gente tá agora ao vivo na Avenida 29 de Março, você tá vendo que por aí o trânsito tá um pouco mais lento por conta de um acidente envolvendo um carro e uma moto, você tá vendo que a Transalvador já está no local, o motociclista ficou ferido, mas já foi socorrido pelo SAMU e o carro ainda tá no local, tá nesse ponto aí, ó. Acidente que aconteceu agora há pouco, Transalvador no local, se você vai passar por esse trecho, mas atenção porque a gente sabe que quando tem acidente o trânsito acaba ficando um pouco mais lento, né? O motociclista, a moto tá aí, mas o motociclista já foi socorrido pelo SAMU, hein?